1, 2, 3 Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, e o vídeo de hoje é um vídeo de comprinhas Eu ia dividir esse vídeo em duas partes Mas como é tudo comprinhas, né gente? Eu vou fazer um vídeo só Aí eu vou tentar mostrar um pouco mais rápido as coisas Aí caso vocês se interessem por algo, né Das coisas que eu comprei online Caso vocês quiserem link Vocês me mandam aqui embaixo nos comentários Que eu envio o link pra vocês, tá? Bom, foram compras da Besni e do Mercado Livre E, gente, um detalhe, tá? O Matheus, ele queria muito participar do vídeo Então o Olí vai ser meu ajudante hoje Vai aparecer aqui novamente Tem um outro vídeo de comprinhas, né filho? Que você apareceu, não teve? Você gostou de aparecer? Sim Tá virando blogueirinho Então vamos lá, vamos começar com a loja da Besni Ah, lembrando que os valores de cada peça Eu vou deixar aí na tela pra vocês, tá bom? Aí no final eu mostro o quanto que deu tudo Que eu tenho a notinha fiscal de lá Então vai, Matheus, pega a primeira peça Essa? É Pode ser Bom, gente, a primeira peça é esse pacote de meias aqui, ó Aqui nesse pacote veio seis pares de meias Mas o Rodrigo já andou utilizando Porque eu demoro pra gravar o vídeo, né, gente? Aí o Rodrigo tem paciência Ele já cata as coisas e já vai usando Então aqui, ó, veio seis pares de meias Próxima peça, filho Essa? Pode ser E o outro pé? Cadê o outro pé? Então esse tênis aqui a gente comprou com o Matheus Pra ele bater no dia a dia Porque ele tá perdendo tênis muito rápido, gente Esse aqui é de marca simples Tá escrito Red Dot Não é de marca conhecida Ele foi, gente, tá com a etiquetinha aqui, ó Ele foi R$ 79,99, tá? Fofo, ó Tá vendo? Muito fofinho Ele é preto, cinza e vermelho, ó Próxima peça, filho? Pode ser essa roupa? Pode ser? Gente, essa camisetinha aqui, ó Comprei pro Matheus Eu achei a coisa mais linda Matheus do tamanho 6 Mas não tinha lá Tamanho 6 dessa Só tinha tamanho 8 Mas eu peguei mesmo assim Porque eu achei a coisa mais linda E ficou assim, dois dedinhos só mais Maior, né, do que o tamanho que ele usa Então ele tá crescendo muito rápido E, gente, ela tava R$ 19,99 Por R$ 14,99, ó Tá vendo? Próxima? Essa? A próxima camisetinha, ó Essa daqui Ela é do Batman É muito fofa Ela também foi R$ 14,99 E ela era R$ 24,99, ó No meio do vídeo o menino quer fazer xixi Corre, filho Vai pro vaso Quer que eu te espere Ou eu continuo o vídeo? Espere Quer que eu espere ele pra continuar o vídeo Então eu vou esperar Próxima roupa, filho Essa daqui, gente É uma bermudinha Muito fofa Pro Matheus Eu tenho uma calça Igualzinho essa daqui Que eu também comprei na Besni Já tem alguns meses E ele olhava a minha calça Ele, mamãe, eu quero uma igual Quero uma igual E como eu nunca achava A calça do tamanho dele Eu comprei essa bermuda Essa aqui é tamanho 4 E o preço dela, ó Tá muito, muito bom De R$ 39,99 Por R$ 29,99 Então assim, gente Eu achei o preço muito bom Agora vamos dar a próxima roupa, Matheus A última sacola da Berni, tá, gente? Bom, essa aqui é uma camiseta Do Rodrigo Ó, ele comprou essa daqui Muito bonita, por sinal Eu que ajudei ele a escolher Ela tem um degradê de baixo Ó, tipo Ela é azul escuro Aqui embaixo E vai subindo com os floquinhos Azul mais claro Olha, muito fofa E ela foi R$ 29,99 Tá? Próxima roupa Mais uma Do papai, né filho? Uhum Essa aqui também, ó O Rodrigo que escolheu E ela também foi R$ 29,99 Tá? O Rodrigo gosta de coisa básica O Rodrigo não gosta de De coisa muito estampada Nem muito colorida, sabe? Ele é bem básico Próxima roupa, filho Essa? E daí eu andando lá no meio, gente Eu achei esta blusinha aqui, ó Gente, eu achei muito fofo, ó Ela é de amarrar E ela amarra na frente, tá, gente? Vocês vão ver na tela Eu experimentando ela E ela é aquela que cai no ombro, sabe, ó Você pode deixar ela caidinha no ombro Ela é muito confortável Eu achei o pão dela muito bom E ela custou R$ 34,99 Tá, gente? Próxima, filho Boa próxima É uma camisetinha, né? Baby look Não sei falar o nome disso aqui, gente De shirt Não sei como é que fala Ó, essa aqui de oncinha E essa daqui custou R$ 29,99 Ó, achei uma gracinha É tudo tamanho G, tá, gente? Pra minha barriga tem que ser tamanho G Se não, fica marcando na pança Aí não fica legal, né? Próxima, filho Ah, e comprei também, gente Uma regata pra academia É bem básica mesmo Ela tem só um detalhezinho aqui, ó Um dourado E ela custou R$ 19,99 Próxima peça, filho Próxima e última Última peça da Besni É essa blusinha aqui, ó Que também, gente Muito confortável Muito confortável, tá? Eu peguei essa cor aqui Pra combinar com um tênis da moleca Que o meu marido me deu O tênis que ele me deu É meio nude, meio rosado E eu não tinha nada que combinasse Eu sempre usava com blusa preta Porque blusa branca Eu não uso, gente Blusa branca Só se for com bastante estampa Porque blusa branca Geralmente marca muito a minha banha Então eu corro um pouquinho Das blusas brancas, tá? Então eu queria uma blusa Que combinasse com o tênis E eu acho que ia dar certinho Essa daqui, gente Com o tênis que o meu marido me deu, tá? E o total da Besni Foi R$344,87 Então é isso Agora vamos para as comprinhas Do Mercado Livre, tá, gente? Pega pra mamãe e filha Esse Ó, esse pacote aqui é do Mercado Livre Tá fechado Eu já sei o que que é, lógico, né, gente? Mas eu não abri Porque eu vou gravar um vídeo pra vocês Deixa eu abrir pra vocês verem É que eu já comprei, gente Três Desse blusos aqui Três Três unidades E eu gostei muito E dessa vez eu fiz um pedido De mais cinco Porque são três pra minha sogra Um pra mim E um pro meu pai Então eu comprei logo cinco Que é o kit, né? Que saia até mais em ponta Isso aqui, gente, são telas Pra você colocar na sua janela Da sua casa Pra não entrar mosquito O meu filho, o Matheus, gente Ele tem alergia A picada de mosquito Onde pica ele Fica inchado Sabe? Inchado E cria uma ferida E é horrível, né, filho? Tem às vezes até que Quando pica o olhinho O olhinho dele Inchou o olhinho dele Teve que ir pro hospital E enfim, gente Aí eu peguei Tive essa ideia De comprar as telas Aqui em casa tem Quatro janelas E eu comprei da outra vez Só três Pra fazer um teste, né? Eu comprei Aí eu coloquei duas no quarto E uma na sala Porque eu gostei bastante Coloquei Aí não entra mosca Não entra barata Não entra pernilongo Com essa telinha A gente deixa aberta à noite Então vou fazer um vídeo pra vocês Essa semana eu acho que ainda Sai no canal, tá? Como que aplica essa tela Como que ela funciona Aí se vocês quiserem Vocês me pedem o link Do vendedor Que eu mando pra vocês Que é bem baratinho, tá, gente? Próxima Vamos pra esse aqui? Gente, esse aqui também Do Mercado Livre, tá? E eu não Eu abri só o pacote Mas não abri, ó O produto Tá lacrado, gente, ó Vocês podem ver É um roupão de banho Esse daqui, gente É aquele que é pra você sair do banho mesmo E vestir ele, sabe? Ele é como se fosse uma toalha Então esse daqui Eu comprei verde Comprei verde porque não tinha Branco Eu queria branco, né? Aí só tinha vermelho Rosa Rosa E verde Como já tinha comprado Um rosa Que vocês vão ver daqui a pouco Aí eu peguei um verde Pra diferenciar, sabe? Mas se eu gostar Eu compro mais cores Porque, gente Meu sonho era ter um roupão desse, sabe? É uma coisa tão boba, sabe, gente? Mas eu queria tanto ter E eu não tinha coragem de comprar Não sei porquê Que eu tava esperando pra comprar Ó Tá no papelão ainda Ó, tem um negocinho aqui De colocar O cordãozinho, ó Tá vendo? Eu vou colocar ele Pra vocês verem aí na tela Como que ficou no corpo, tá? Mas não vou sair na rua, né, gente? Isso aqui é pra ficar em casa Em dias de calor, sabe? Esse aqui, ó Ele é de manga curta Então você sai do banho aí Bem fresquinha Não quer vestir roupa quente Fica de roupão na sua casa Que é muito gostoso Então Próximo, filho Essa O próximo Eu já abri também Aqui a sacola Esse aqui eu já abri pra ver Porque eu fiquei muito curiosa Esse aqui, gente Fui um pouco meio doida, sabe? Porque eu comprei ele Na época errada, né? Que é esse aqui, ó Também é um roupão Ó É um roupão também Ai que cor linda, gente Essa aqui é a cor coral Tem também Lilás Tem Rosa E tem Ai, gente, esqueci Mas tem várias cores dele Aí como eu peguei esse daqui, ó Nessa cor coral Eu peguei aquele outro verde Pra diferenciar, sabe? Porque se eu pegasse o rosa do outro Fica praticamente igual, né? Esse aqui, gente É de manga comprida Como vocês podem ver E esse daqui Ele não é um roupão Pra você sair do banho E vestir ele, tá? É um roupão Pra você ficar em casa No frio, sabe? Se colocar em cima da sua roupa No frio Gente, isso aqui é muito quente Ó O pano dele é bem fofinho Eu adorei Também tem, ó Um negocinho aqui De você passar o cordãozinho Pra você amarrar Bom, meus amores Quem me acompanha aqui no canal, né? Quem tá por dentro aí dos vídeos Sabe Que eu comprei Uma câmera Recentemente Que é a Canon G7X Mark II Era meu sonho de consumo E eu consegui comprar ela, ó Comprei usada mesmo No Mercado Livre Eu não vou mostrar essa câmera Pra vocês agora Porque eu tô gravando com ela Mas vou deixar o link aqui No card pra vocês Verem Essa câmera de perto De quando ela chegou pra mim Tá bom? Bom, gente E a próxima compra Que eu fiz no Mercado Livre Também Foi esse espelho aqui, ó Ele é muito legal Ele Tem vários Jeitos que você pode Colocar ele, ó Você pode colocar ele Na horizontal Ou na vertical E ele é um espelho De LED, tá, gente? Ele tá lá no meu quarto Mas eu vou mostrar pra vocês Aí em videozinho na tela De como que ele é De como que ele funciona Ele tem Cabo USB Então liguei na tomada Como se fosse aqueles cabos USB Que você carrega Com o seu celular, sabe? Então É a mesma coisa Você liga ali Põe na tomada E ele fica ligado Caso você não queira usar USB Você pode pôr pilha Mas são seis pilhas, tá, gente? Eu acho que É Gasta muita pilha, né? É melhor usar USB mesmo Então, gente Esse espelho aqui Foi maravilhoso Foi uma ótima compra Ajudante? Próxima? Bom, e a penúltima compra Do Mercado Livre É esse Lightbox Que é um letreiro luminoso É muito fofo, gente É Ele tá ali atrás Ali, ó Mas vou deixar um videozinho Passando aí dele Tá bom? Pra vocês verem como que é E eu comprei, gente Esse letreiro Com duas cartelas de letras, tá? Porque Uma cartela de letras só Vem, tipo assim Duas letras de cada Então pra eu escrever, tipo É Fabi Araújo Já tinha que ser três As Entendeu? Então eu comprei logo Esse letreiro Com dois kits de letras E tá o preço na tela Pra vocês verem Já com o frente, tá? Bom, gente A última compra do Mercado Livre Foi essa balança aqui, ó Digital Da Multilaser Se você colocar Essa balança Em um piso Que não tá muito nivelado Ela dá uma Uma errada No seu peso, tá? Então tem que ser Num lugar bem plano mesmo Eu vou trouxer ela Hã? Sai buscar? Gente, o Madeus falou Eu vou trouxer ela Ele quis dizer que ele vai trazer ela Pra mostrar pra vocês Vai lá buscar então, filho Então se você colocar no chão Assim, bem plano Ela dá o peso certo Mas se colocar num piso Meio desinvilado Ela vai te dar aí Uns dois quilos a mais, gente Sério Aqui Aqui, gente O Matheus pegou Ela pesa até 180 quilos, tá, gente? E o mínimo é 100 gramas E eu compro essa balança aqui Porque eu e o Rodrigo agora Estamos na academia Ele tá querendo ganhar massa, né? E eu tô querendo perder gordura Então a gente fica Fica controlando o peso aí Pra nossa balança Porque, gente, sério Eu vivia em farmácia Agora eu não preciso ficar mais em farmácia, né? Tem minha balança em casa Tá tudo certo Bom, pessoal Essas foram as nossas comprinhas Da Besni Mercado Livre Não se esqueça De deixar o seu like Se inscreve no canal Caso for nova por aqui Ou novo, né? E um beijo Até o próximo vídeo Tchau! Tchau! Tchau!